É considerada a mais importante conquista militar até o momento na Operação Conjunta no Mali. O Ministério da Defesa francês anunciou a libertação da cidade de Gao, uma das maiores do norte do país, tendo assumido o controle do aeroporto local. Um contingente composto por soldados do Nigéria e do Sade vai agora garantir a segurança desta área. O autarca de Gao, Sadu Dial, refugiado na capital, Bamako, veio agradecer à França e, sobretudo, ao seu presidente, que respondeu ao apelo do presidente maliano. Recorde-se que Gao era o bastião do movimento islamista radical Mujau, conhecido por amputar sucessivamente pessoas acusadas de roubo. As tropas malianas e francesas avançam agora mais para a norte, rumo aos redutos de grupos como o Anserdine, cuja coesão parece estar em causa. A Comunidade Económica da África Ocidental anunciou a mobilização de 6 mil soldados, incluindo cerca de 2 mil que o Sade disponibilizou.